o pai é a categoria mais relevante é o que esses dois ganham automaticamente inscrição gratuita para a semana de vela de gabela de 2018 tá vendo por isso que é bom ter seguidores no facebook aliás você é velejador que ainda não segue o Murilo Novaes pode ir lá notícias de vela e Murilo Novaes já tem 27 mil vamos aumentar vamos dar uma torcida né Cadê a galera do neve